... ... ... ... ... Acabou-se a minha espada. A espada? Qual? A boa? A boa não trouxe. A boa boa. Aquelas de irmos indo não trouxe a espada de irmos indo. Não trouxeste a espada de irmos indo. Não acredito! Não acredito! Não acredito! Finalmente! Estava aqui mortinho! Não acredito! Não acredito! Agora! O Papercat é meu! Diga-me todos comigo! Foi um momento épico! Realmente! Olha! Isto agora é que não foi um epic moment! Isto agora foi um epic moment! Caí na lava! Foi para não ir sozinho! Claro! Foi por isso que eu fiz isso! Por acaso foi! Eu lembrei-me eu! Não! Vou lá! Oh pá! Como é que nós perdemos tudo! Ao menos não é lava aquilo! Põe não! Não! Olha menino! Perdido por cem! Perdido por mil! É? Tá bem! Eu vou atrás de ti que já conhece o caminho não é? Ah! Ah! Bom! Os senhores! Aqui do lado esquerdo! Como podem ver! O caminho habitual que eu faça depois de morrer! O lago Lavaness! O lago de lava que me acompanha sempre do meu lado esquerdo! Olha uma aranha aqui bugada! Tá! É o lago de Lavaness! Ora bem! Lavaness? É! Este é um... Zombie! Morre! Eu estou-lhe a dar mesmo pera na boca! Não há para ali uma espadita? Me dá a levar! Come a tua própria comida! Come! Eu vou levar o machado! Ui! Creeper! Não tenho medo de Creepers! Olha! Uma picareta! Morrestes aqui! Fui a que morri! Como é que veio parar aqui? Nós não estávamos aqui! Ei! Acabei de... Estragar tudo? Não! Acabei de ainda ficar mais lixado! Não! 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 Sai daqui! Sai! Olá! Tanto! Agora eu volto a olhar grande! Não quero conversas! Já não tenho quase vida! Já estou cheio de fome! É por isso que eu já estou aqui a matar uns Zombies! Para ver se... Fica outra vez já cheio de comidinha! Eu sei o que estou aqui! Eu estou aqui! Não tenho medo de trocá-lo! Um hum! Eu estou aqui! Não tenho medo de 들고! Estou aqui! O que estou aqui? Eu estou aqui! Uma pipa! Olha, eu apanhei que tenho meio coração e vou morrer. Isso, anda para aqui, anda para aqui. O que é que precisas? Comida? Olha aí, uma maçã. Olha aqui, maçã. Tem aqui, tem aqui. Não, apanha ali a maçã dourada, que é tua. Para usar em momentos extremos. Ah, eu tenho aqui esta armadura. É daí. Boa. Olha, também tenho aqui estes pés que devem ser teus. Não, os meus pés estão cá em casa. É? Isto é teu? Isto é teu também? Sim. Calças tens? Não. Deve estar lá tudo ainda. Sim. Tens? Uma só. Pega uma espada. Olha, a tua picareta de pedra, toma. Ah, ok, dá cá. Está aqui. Vamos lá que deve estar mais cenas no chão. Não, eu já vim para aqui. Olha, tochas. Tens algumas? Como? Tochas? Sim. Nenhumas? É que vamos precisar. Tu não tens também? Não. Ah, tenho 23. Tenho, tenho. Arranja aí. Arranja-me aí algumas, não? Toma. Obrigado. Obrigado. Ok, o Anze. Continua o Key Creepers aqui. Ok. Já estou para aí de onde? Estão rolando os Creepers. Aleluia! Oh, meu Deus! Estão rolando os Creepers. Oh, meu Deus! Estão rolando os Creepers. Estão rolando os Creepers. Oh, outro Creeper. Outro Creeper está rolando. Fogo, meu! Bem, vamos avançar, vamos avançar. Antes que chovam mais Creepers. Avançation? Olha, Creeper na cabeça. Ok. Pronto. Mas estes gais vêm da Wands, a sério? Vêm ainda aqui do teto, meu. Há spawners aqui no teto. Escondidos, é? Sim, escondidos, claro. Ah, já percebi. Tipo, está um bloco, escondido, mas cheio na mesma. De lá de dentro, é isso? Sim, sim. Olha, Silverfish! Ai, não! 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 Ui, ui, Creeper! Até logo, Isoquiel! Tu estás matando todo maluco! Mais um comboio de Silverfish. Todos em comboinho, em filinha Pirilau. Olha, eu já estou aqui na zona onde deixei o chesto há pouco. Não sei se te recordas. Onde é que era? Olha, é que é assim, eu estou sem comida. Eu vou ter que ir outra vez ali àquela sala. Encher-me de carne de zombie. Oh, oh, a sério! Mais Creepers! Olha! Não! Não! A sério! Eu preciso de comida! Despefro! Eu preciso de comida, meu! Eu preciso de comida! Eu preciso de comida! Eu preciso de comida! Eu preciso de comida, meu! Eu preciso de comida! Eu preciso de comida! Creeper Estás aqui já de volta? Não Tem que ser Vou tentar recuperar a vida Vou tentar recuperar o máximo de vida que posso agora aqui Se eu conseguisse Aliás eu vou ficar quietinho 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 Enquanto espero por ti Estou aqui Oh estás aqui Espera aí um segundo então Vamos lá vamos lá Sim eu não me queria mexer muito Pois é Eu não me queria mexer muito para recuperar o máximo de vida possível Mas pronto Vai ter que ser Portanto Não há volta A minha maçã Exato apanha tudo É assim eu diria que tentávamos Passar esta zona Ah pá sério Tenta passar o mais rápido possível Apanha tudo Tem aqui uma picareta de ferro já apanhei Ok anda vamos vamos Isso caga neles caga neles anda 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 Ok ok Anda vieste Sim Anda aqui encostadinho Anda encostadinho aqui Bro Eu estou Onde é que estás? Estou cá para trás não é? Entra aqui dentro deste buraquito Que buraquito? Temos aqui dentro do trabalho Estou no chest Aí foste para o chest Sei lá Ok 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 chest está bem voltei contigo segundo Ok 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 Pá mas se calhar tentávamos resolver esta... Mas não param de vir! Pois é isso! Temos que resolver esta história aqui com estes creepers, motherfuckers! Ah, eles não param de vir, meu! Oh, e aqui é só silverfish? Pois, pois, peraí, peraí! Eu vou tentar iluminar isto ao máximo! Ah, e se fosse só silverfish até que nem era mal! Pronto, olha, eu não tenho mais tochas mas tenho bué de carvão! Precisávamos de... De matar os silverfish que estão a nascer? Por exemplo... Sounds like a plan! Mas o creeper encarregou-se disso, pronto! Ai, estás aí no peleiro! Ah, boa! Não, estás bem aí, deixa de estar! Olha, olha, é assim, eu não tenho tochas, sobe tu então para o peleiro! E pega, pega, anda cá! Estás a ver? É que nós temos que iluminar o teto! Obrigatoriamente! Pega! Não, se calhar... Eu dou até a minha pedra toda! Sim! Pega! E vai tu lá! Não, não, não partas! Faz escadinhas! Vai tu iluminar o teto! Tens tochas! Vai, 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 vai! Eu trato deste gajo! Isso vai lá! Sobe! Exato! E tenta ir sempre coladinho ao teto e iluminá-lo o máximo possível! Mas isso não vai servir de nada! Serve? Então não serve! Não vejo que daí já não caia em nenhum onde eu estou! Onde tu estás! Sobe mais um bocado agora! Sobe mais! Sobe mais! Faz um grau para cima! Isso! Ou dois! Ou dois! Elumina o teto! Elumina o teto aí onde estás! Aí numa das paredes ou isso! Exato! Anda, continua! Estás a ver como está a resultar? Eles fazem agro a ti logo! Maravilha! Isso para mim é ideal! É que eles façam agro a ti! Continua a iluminar! Olha ali! Aqui! Exato! Opa! O melhor possível mesmo! Exato! O melhor possível é que tenho duas tochas! É o melhor possível! Gasta tudo! Que eu tenho aqui 48 de carvão! Pronto! Olha! Assim é o melhor que se pode! Tens madeira aí contigo? Não! Temos que voltar para trás então! Que eu também não! Nenhuma! Precisamos de tochas! Não é? Ok! Vamos voltar para trás! Vou destruir esta... Esta pedra! É boring! Mas tem que ser! Não posso ficar aqui! Que isto dá no jeito! Percebes? Uhum! Ora! Quando quiseres fazer uma pausazinha! Ah! Se calhar não era pior! Não é? Claro! Que a minha... Barriga real já está a dar obra! Apesar de que é do Minecraft também! Acho que é um... Está tudo em simultâneo! É isso! Então pronto! Olha! Vamos fazer uma pausa aqui! Estamos em segurança! Parece-me que pelo menos não caem mais criptos! Vamos por aqui ao pé do chest! Se calhar! Sim! Estou só a apanhar esta pedra toda! Estou só a apanhar esta pedra toda! Para não... Depois não ter que minar a pedra! Ok! Já está quase! É que com esta... Senhor! Bom trabalho! Olha! Fizemos um excelente trabalho! Fizemos um excelente trabalho! Por acaso! Acho eu! Tenho essa ideia! Acho que... Olha! Tem ali vacas com cogumelos e tudo! Onde? Olha ali! A andar em cima das... Das... Oianas! Olha lá o que é! Então vamos matar! Que aquilo é comida! Ui! Anda cá, vaquinha! Anda! Anda cá! Um bifinho! Ui! Claro que aqui tem muitos celular fixe! Não vale a pena entrar já para aí! Cuidado! É que eu não tenho quase... Minha espada está mesmo nas últimas! Estou cheio de fome! Pois é isso! Era isso que eu queria! Era vir apanhar aqui este bifo! Eu tenho... Três bifos! Dois... Bora! Bora! Tens bifos! Bifos de quê? De zombie! De zombie! Eu tenho aqui um bifo agora de vaca mesmo! Ui! Estou com fome! Come! Já comi! Teve que ser a massa dourada! É para isso que ela serve! Não é bem! Mas pronto! Pá! Agora serviu para eu não morrer! É o que me interessa! Exato! Olha! Eu vou fazer aqui uma fornalha! Fazemos então aqui o nosso corte! Pessoal! Vou fazer aqui uma fornalha! Vamos fazer aqui uma pequena pausa! Porque nós já estamos a gravar! Tomás! Sei lá! Duas horas! É! Acho que sim! À vontade! Espero que vocês estejam a divertir com esta série! Para não estar a ser espetacular fazê-la! Pelo menos para mim! Sim! Para mim também! Espero que sejam divertidos com as minhas inúmeras mortes! E que o meu sofrimento seja a vossa diversão! Acha? Que posto que se estão a divertir! Olha! Temos aqui madeira! Boa! Então vá! Pessoal! Até já! Até já! Ora! Boas pessoal! Aqui estamos nós de novo! E... Siga-te mais! Já estamos... Ui! Cuidado com o esqueleto! Aonde? É ele! Cuidado! E estamos agora a voltar para trás! Para ir buscar madeira! Vamos ter aqui... Alimento! Com certeza! Haste alimentado os zombies! Aham! Tem sido o nosso alimento! Pá! Olha! Vou comer agora! Acho que estes três... Ok! Pronto! Já vou poder regenerar a vida ao máximo! Cuidado com os nossos amiguinhos! Estou com dois corações! Olha! Está aqui outro! Está aqui um esqueleto! Ui! Eu não posso ir para aí! Estou ouvindo as teclas! Estás-me a assustar! Está morto! Olha! Partiu-se a minha espada! Pronto! Ui! Ui! Oh! Olha! Vou morrer! Não! 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 É uma espada! Não! 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 Tem uma pedra! Não! Vou fazer tochas Pega Tens aí 22 tochas Agora, tens pedra? Alguma? Tenho É que vamos ter que fazer... Tens picareta? Não Pega uma picareta de pedra Ou melhor... Pronto Já está Ok, pronto Vamos ter que fazer espadas de pedra Porque não há mais ferro Já tenho uma de pedra Já? E chega-te Que remédio? Vai ter que chegar Espera aí, eu vou fazer E tenho a XPTO, não é? Eu fiz quatro espadas Pega duas Usa essas mais, não é? Acho eu Eu as perdi já todas Não sei Olha, vou levar mais... Vou levar alguma madeira comigo, não é? Nós já nem arco temos, foi não? Não, acho que não Eu setas tenho Não tenho arco Oxê Pai, eu perdi tudo Ok, olha Vamos levar estas teias Na volta fazemos lá Uma caminha? Sim Ah, e esta trovoada está me irritando? É sim Podíamos... Opa, não sei Consegues tirar esse som? Não Deixa lá, vamos Então deixa lá Olha, podíamos ir à nossa base por... Estás com a vida no máximo? Tudo? Não É melhor pôr-se-te sempre Precisas de mais comida, é? Não, agora já estou a regenerar Mas estou com a vida mesmo baixa Por acaso É, pá, pois Depois leva-se... Eu nem sei como é que isto aconteceu Pois foi É, temos que regenerar Eu estava a pensar Se calhar íamos ali a... Ali em cima E plantávamos lá umas árvores Porque nós temos aqui... Eu tenho aqui bone meal Temos hand bone O que dizes? Acho que sim Pera, não é? Só temos dois pedaços de terra Oh, pensei que tínhamos mais Anda, vamos lá então E seguimos para a frente Ai, mas eu só tenho cinco corações Atenção Ah é? Então pera, então pera Regenera Não tenho Já, já perdi dois Olha, opa, que solito Começo Começo É o último Espero que nasçam mais zombies aqui, entretanto Senão, olha Sei lá, vi Sei lá, vi Ora bem Vamos pôr aqui já Destas árvores que são bem altas Vamos pegar aqui no bone meal Olha, está aqui já a comida Anda, está a comida Ui, que lag Olha, mais comida Ok, apanha Cuidado com o esqueleto Assim, quando ele dispara Mais vale logo Porque ele tem um Cooldown, percebes? Já está Ora bem Aí está Uma árvore Fiche Outra árvore É que estas são fiches Que dão logo muito Deixa ver Eu tenho aqui um machado Se calhar vou já levar Alguma madeira aí Para esse cheste intermédio Não é? Ah, está bem Ok Olha aí Mais comida Atrás de ti Ui O que é que se passou? Nada Para outro Olha, está aqui um também Na casa onde? Eles nem querem conversa comigo ali Este gajo tem um papel muito poderoso Eu tenho daqui a bocado Os amiguinhos a dizer mal lá aqui Cuidado Não interessa a ninguém Bem, deixa plantar aqui mais duas Para ficar para a posteridade Para o caso de acontecer um desastre Daqueles Que nós já sabemos Oh, olha aí este Que pequenino Mesmo ciúme errado esse Olha outro Almoço Mais comida com pernas Olha, vives Bem, vamos lá Siga para a intersecção Continuar Assim, se tudo correr Como eu estou a imaginar Nós Ou melhor É melhor não fazer sprint Eu esqueço-me várias vezes Estou só para fazer sprint Eu também faço Às vezes Até faço sem querer É É de evitar Ora bem Siga Não leva aqui Leva aqui Coisas que não preciso Ora, eu levo isto Levo isto Levo isto Será que agora passamos aqui Esta queda dos creepers? Será que está mesmo tudo tranquilo? Eu acho que sim Ah, eu não vou levar os ossos Nem o bone meu Também Não me interesse Ok Eu acho que tenho isto aqui Organizado Let's go Que tal? Não está É que nem eu queria para agora Estás a ver? Resultou ou não Resultou? Vamos partir estes spawners Pelo simples não Ok, so far so good Vou iluminar isto ainda melhor Exato, apanhei este carvão Nós por acaso temos bastante carvão Estou a preocupar com os amiguinhos Cadê que é o carvão? Já sei como é que é É sim, mas tu consegues ver Quais é que tenho e quais é que não tenho É sim, os que tu vis que consegues partir Com um pedaço de carne, por exemplo São os que têm, não? São os que têm, exato Só que é uma seca Está a saber Olha Estou a falar Au Safas Outro Atrás Espere Vários 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 Eles multiplicam Já foram Já foram Olha lá sou a minha espada XPTO Adeus espada Muito bom Eles multiplicam Olha Vamos ter que aventurar Está aqui um creeper já Eu trato dele Foge, foge Olha, estou a ver creepers Ui, isto é aqui só com Ui, olha Isto tens noção que isto é alimento Forever Mesmo Esqueleto Vários Creepers Ui, creeper Vários Também Foge para trás Foge para trás Foge para trás Temos muito Temos arroio Olha, vai sair disco Isto vai sair disco Não Não sei o disco Mas saiu aqui uma grande parte É que eles não nos conseguem ver Através das lianas Acho eu Oi Ui Paraí que eu tenho que comer Bom, também eu Ok Vá Vambora Vamos continuar Ui, ui, ui Tem que ter as corações Cuidado Olha um creeper do lado esquerdo Estou a ver, estou a ver Ele não consegue vir para aqui para cima Pá, vou apanhar aqui já alguns congumelos Pá, se eu tivesse Olha Aqui também tem spawners Aqui também tem spawners O que é, vi de teto? Não sei, mas É, e assim não É lixado este gajo, este vejo Que só um judeu Só quer ver a gente a morrer Estes mapas são feitos Supostamente para te matar Mesmo Ora, eu já vi o spawner Já os vi Já o vi Já o vi Já vi o spawner Já tem aqui Já foi Vou tentar iluminar isto rápido Comida Isso Cuidado mais creepers Cuidado Estou quase morto Sai para trás então Que eu tenho vida agora Por cima eu não tenho comida Apesar de que já tenho aqui cogumelos Eu acho que já podíamos voltar atrás E estávamos em grande A nível de comida Por acaso Temos madeira Para fazer pratos Vamos fazer assim tantos pratos Achas que vale a pena? É sim Eu estou a morrer de fome Eu tenho que voltar para trás Tenho que fugir Oh matei Eu não acredito É melhor fugirmos Anda Confia Anda É ok Vamos para trás Tenho uma maçã aqui Queres? Uma maçã que é dourada? Sim Pois não Não vale a pena agressar a maçã dourada Olha ali um esqueleto Consegues matá-lo? Vai à frente Ah Parece que me acertava a mim Filho da mãe Ok boa Ok acho que podemos ir por aqui Em segurança não? Deixa eu fazer aqui uma escada Mas querias mesmo ir aqui Espera aí Onde é que temos a maçã? Aqui 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 Deixa ver Deixa eu fazer aqui um teste Ok Não Comida É isto Isto que eu preciso Vira que é sempre bom por isto Ora bem Eu queria fazer aqui um teste Que era Se eu puser aqui isto Estou quase morto Com meio coração Pânico Neste momento Bono mil Onde é que eu puse bono mil? Está ali no outro chão Eu tenho aqui três Olha Cuidado Mata Ok boa Vou fazer bom no mil Deixa-me experimentar aqui Se isto funciona ainda Que eu já não sei se isto funciona Eu acho que não Assim não Na pedra não funciona Tem que ser na terra Ac Eu também Obrigado.